E apesar de prorrogadas as eleições municipais deste ano, elas ainda devem acontecer até o fim de 2020. E já tem cidades discutindo o que vem pela frente nos próximos mandatos. Em Balneário Camboriú, um projeto de lei quer reduzir o número de vereadores. Balneário Camboriú tem 19 vereadores atualmente. A proposta de emenda quer reduzir esse número para 11. Além disso, prevê a extinção de cerca de 40 cargos de assessores parlamentares, já que cada vereador pode nomear até 5 assessores para o gabinete. Eu acho que 11 vereadores são suficientes para dar conta do recado. Quanto menos pessoas, quanto menos custo na máquina, melhor para todo mundo. A proposta já foi protocolada pelo vereador Omar Tomali. Nós vamos economizar mais de 15 milhões de reais. Preste bem, 15 milhões de reais em 4 anos de mandato. Reduzindo 8 vereadores, são 40 assessores. São mais despesas de gabinete, mais diárias. Enfim, várias despesas que estarão sendo cortadas e economizadas da Câmara de Vereadores. Agora o projeto está em tramitação na Casa, aguardando a assinatura de, no mínimo, um terço dos vereadores. Conforme a Constituição Federal, o número de vereadores deve ser proporcional à quantidade de habitantes do município. Cidades com até 1 milhão de pessoas, como é o caso de Balneário Camboriú, devem ter, no mínimo, nove e, no máximo, 21 vereadores. Mas a proposta de redução de oito cadeiras no Legislativo não agrada a todos. Há muito o que fazer, há muita coisa para fiscalizar, mas temos que também pensar se também podemos fazer o mesmo serviço, com qualidade, o que esses 19 estão fazendo. Para esse vereador, a diminuição nas cadeiras pode implicar em menos representatividade para a população. Diminuindo o número de vereadores, nós também teremos uma diminuição muito grande da representatividade da comunidade. Então, nesse momento, nós somos contra em virtude do tempo. Nós temos apenas dez dias para as convenções. Se isso tivesse sido aprovado no ano passado, como já tínhamos um projeto aqui na Casa, com 13 vagas, talvez hoje a gente não estivesse discutindo essa situação. O primeiro turno das eleições 2020 está marcado para o dia 15 de novembro. Em Santa Catarina, 5.205.931 eleitores estão aptos a votar para elegerem prefeitos e vereadores em 295 municípios. A data, que originalmente é em outubro, foi remarcada por causa da pandemia do coronavírus. A expectativa é que, até lá, o cenário seja outro. De qualquer forma, o TRE já está com um plano em ação para que o processo eleitoral seja seguro do ponto de vista sanitário para trabalhadores e eleitores. A Justiça Eleitoral está trabalhando para dar o máximo de segurança que é possível. Então, a gente tem a certeza de que tudo que pode ser feito vai ser feito para garantir a saúde da população.